Jórgina Rodrigues, chateada com a família Aveiro, namorada Cristiano Ronaldo põe aí os pontos nos is. Jórgina Rodrigues garante que não está de costas voltadas com Dolores Aveiro. A modelo, de 28 anos, em novembro, deu uma entrevista à revista espanhola Ele, que agora foi revelada e falou sobre as últimas polémicas em que tem estado envolvida. Se procuras o meu nome hoje no Google os resultados são que estou de costas voltadas com a família de Cristiano. Que tenho uma irmã que me pede dinheiro e que passou-se não sei o que com Rosalia. Ponto. A minha vida é muito mais simples do que isto, não gosto dos conflitos, nunca discuto com ninguém, como sou por afirmar. Mas o pior é que toda esta informação é mentira. A única coisa que quero é estar que a minha bebé é no hospital. Disse. Na altura da entrevista, a pequena Bela Esmeralda, de sete meses, estava internada com bronquiolite. Num outro momento da entrevista, Jórgina Rodrigues falou sobre a mãe, Ana Maria Hernandes. E de Dolores Aveiro e abordou a importância de estarem com os netos. Agora que sou mãe, dou-me conta também da importância da figura das avós, que eu nunca tive, e valorizo mais do que nunca o papel tão importante que desempenham, disse. Os rumores de que Jórgina Rodrigues e Dolores Aveiro, bem como Catia Aveiro, estariam de costas voltadas a dançaram-se durante o Mundial. No Catar. Na altura, foram divulgadas imagens de um jantar da família na vila em que Gio estava hospedada. Mas o modelo não apareceu nos registros. Além do mais, quando assistiam aos Jogos de Portugal. Nos estádios, Jórgina estava com os filhos e os amigos numa sala VIP, enquanto que Catia e Dolores Aveiro nas bancadas.